Que dia é hoje? 16 Dia 17 Uma quinta-feira Aí o ano passou 2015 Passou rapidão, acabou 2015 2016 entrando já E a gente indo agora na formatura da Formatura dos PF Então vamos embora Bacana, ter passado o ano inteiro batalhando A gente de sede nova, casa nova E o legal é ver os alunos Se formando lá Mas saber que tem mais um monte de alunos Dependendo da gente, né? É isso aí, né? A gente vai lá comemorar com os caras Não se esqueça da galera que tá aqui ainda Na batalha, no caminho pra chegar lá também, né? Então beleza, ó Vamos fazer o seguinte, já que eu sei que esse vídeo vai pra um monte de lugar A gente vai fazer um monte de edição Eu vou chamar o pessoal do Brasil inteiro pra estudar pras carreiras policiais Mas aproveita Tem uma turma de tribunal forte também Tribunal quebrando tudo já, nossa turma tá bem sólida Bem legal lá Galera já aprovada no monte de concurso Vem conhecer também que você vê que é top Alô você Sabe onde a gente tá, pessoal? A gente tá em Brasília, cara Brasília, ó, Memorial JK Já que aqui é a capital dos concursos, cara E na verdade, né, o que a gente ouve bastante O que a gente tá bastante acostumado É que a capital dos concursos mudou, cara Agora tá lá em Cascavel, no Paraná E a gente quer levar todo mundo pra lá, né? Mas o bacana é a gente tá no Memorial hoje JK E, pô, saber que a gente tá indo pra Academia Nacional de Polícia Hoje à noite, vai ter a formatura dos meninos E a gente, na verdade, tá fazendo a realização do sonho De centenas de pessoas que tão lá E o mais bacana é que um monte de alunos nossos Tanto do presencial quanto do online Tão vindo aqui também Pra poder assistir a formatura Pra se motivar E pra saber que aquilo ali vai acontecer com ele Uma hora Hoje a gente tá vindo na formatura dos meninos da Polícia Federal Mas amanhã pode ser a tua Então o que você faz, cara? Ou você se agarra com a gente no online Ou pra você descobrir que a gente é de verdade Que a gente é bem grandão Vem pra Cascavel, cara Vem pra cá que eu prometo uma coisa pra você Muita dedicação, muito esforço Aula sábado, domingo, fevereiro, dia santo Todos os dias da sua vida E a gente vai levar você Dentro da Academia Nacional de Polícia E outra coisa, cara Não tem só essa história de você vir presencial, não Se você é do online também E você se dedicar A gente consegue fazer também a realização dos seus sonhos Pra quem me conhece, né? Alô, você! As cabeças arraspadas aí não mentem, né, cara? Não mentem, né? Tudo bom? Tudo bom com vocês? E aí? Gostou do curso, cara? A academia? Muito louco, velho Você tava igual a turma lá Na posse Ainda mais a primeira turma Fazer o treino com fuzil, né, velho? Você é de onde? Sou de Londrina, parada Ah, tô de casa lá É eles que você ficava nos computadores É, ué Nossa, é que eu fiz o online, né? Fiz o online, né? Fiz o presencial Mas legal, cara Eles chegavam perto dele Perto dele falava assim Vai, cara, vai, tá O método dele tá bom Pô, mas você sabe que esses meninos Cara, esses meninos fazem uma coisa Olha só, o senhor tem quantos anos? 58 Esse menino deu um presente pro senhor Que poucos os pais vão ter O senhor nunca foi numa formatura da NP O senhor vai ver o que é uma formatura da NP E eu até tenho muito orgulho dele, tá? Você vai ver que bacana, cara. Vai ver que bacana. Assim, você vai te encher de orgulho. Ó, mas legal. Parabéns pra vocês, pra Atanama. Parabéns pelo trabalho de vocês também. Tá aí o resultado importante. Agora é só eu curtir. Obrigado, né? Vocês viram o resultado aqui, né? Agora, sabe o que você faz? Dá uma mesada pro teu pai. Exatamente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Juro pela minha honra, que reivindarei todos os meus esforços, no cumprimento do defédito policial federal, exercendo minha função com qualidade de todo, e, se necessário, o sacrifício da própria vida!